Mais um belo dia relaxante pra mim Ser inferior completamente inerte na frente de Roburro Bip Bip Novamente essa lata velha inútil Roburro se sentindo ofendido Bip Bip Ah, que se foda Então, Trou? Que acha das melhorias que fiz no Roburro? Não vejo melhor nenhuma Continua dizendo besteiras como sempre Mas Roburro foi programado para sudoeste dizer a verdade Ele chamou o poderoso Troll de inferior Existe mentira maior que essa Ser inferior também tem altos índices de bolice e vagabundagem Bip Bip Repita isso se for homem Apenas um grande gênio como eu pode criar algo tão perfeito O elogio que fez a Roburro esta 100% correto Bip Bip Discordo da afirmação que um gênio Esta mais para um nerdão espiento que fica espiando garotas no banheiro Capa 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 Ele te conhece bem Acho que vou fazer uns ajustes para que ele não seja sincero demais Quer parar de fazer essa dança idiota? Esta nos constrangendo E fiz umas atualizações extras nele Pode resolver meus problemas amorosos Sei não Mesmo se ele usar uma peruca Batom e batido rosa vai ficar feio pra cacete Raiva de Roburro aumentando diante da idiotice de ser inferior Bip Bip Eu quis dizer que Roburro pode dar conselhos amorosos para conquistar qualquer garota Desta vez A Rosi ficará caidinha por mim Não desistiu dela ainda? Sabe que ela gosta de outra coisa, né? Ela apenas esta passando por uma fase Tenho boas esperanças Rosi Esta diante de sua grande paixão Serio Daqui só estou vendo um nerdão Uma lata velha e um boiola Roburro não tem simpatia por mulher de rosa Bip Mulher? Esta mais pra sargento rabugento Bip Desta vez Roburro concorda com ser inferior Roburro Avalie todas as possibilidades de conquistar ela Roburro não aconselha romance entre nerdão e vadia sapatão Bip Pelo jeito Programou para ele dizer palavrão também Eu não admito que falte respeito com minha flor de lotus Flor de lotus uma porra Não ficaria com você nem que fosse o último homem Ou mulher da terra E bem mais provável que ela e esse careca tenham filhos do que haver algo entre vocês Bip Isso passou dos limites E de Precisa colocar mais parafusos na cabeça dele Bip Você não está assustando succedor